Erivelto Modesto Por isso o 11 né É que nós estamos lá agora Mas eu sou pé vermelho com muito orgulho Que bom rapaz E esse é o primeiro projeto Já toquei com outras duplas Mas como músico Esse é o nosso filho Que está vindo Muito obrigado a todos os telespectadores Deus abençoe Vamos mostrar um pouquinho do trabalho Desse moço para vocês Ele se chama Erivelton Modesto É o nome dele Foi Deus que fez Sobe o som aí para a gente curtir um pouquinho do trabalho dele Eu moro num rancho tão, tão distante da cidade Aqui eu tenho de tudo A fartura é de verdade Eu moro num rancho Simplesinho As árvores de quem vê de fora Se olhar com o coração Você não vai mais embora Moro Um pedacinho do céu Conversa com as estrelas E o clarão da lua Serve de inspiração Moro Juntinho com o meu bem E toda essa beleza Que você está vendo Foi Deus quem fez Eu moro num rancho Eu moro num rancho tão, tão distante da cidade Aqui eu tenho de tudo A fartura é de verdade Eu moro num rancho Eu moro num rancho Simplesinho As árvores de quem vê de fora Se olhar com o coração Você não vai mais embora Moro Um pedacinho do céu Conversa com as estrelas E o clarão da lua Serve de inspiração Moro Juntinho com o meu bem E toda essa beleza Que você está vendo Foi Deus quem fez E toda essa beleza Que você está vendo Foi Deus quem fez Tudo que acontece na nossa vida De bom, de ruim De certo ou errado Foi Deus quem fez É, com certeza É o Deus que rege a nossa vida, né? Ele que tem o poder De todas as coisas, né? Deus maravilhoso Que a gente serve com toda certeza Ó, o Erivelton, gente Erivelton Modesto O telefone dele é 11-2777-8228 Ou então, se você quiser mandar também No telefone celular É 9 Também é 11, tá? 9-4176-7276 9-4176-7276 Você fala com o Erivelton Modesto Tem algumas coisas na internet também Pessoal que queira Isso, pode buscar lá Tem o nosso videoclipe lá Graças a Deus essa semana, Havaí Bateu mais de 50 mil visualizações na internet Eu fico muito feliz Um paranaense perdido lá no São Paulo, né? Isso é bom, né? É, graças a Deus Sinal que o trabalho tá surtindo efeito, né? Eu só tenho a agradecer a Deus Tanto que o CD leva o título Foi Deus quem fez Foi Deus quem fez É isso aí, ó